Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Reginaldo Onde venho com dicas de mecânica de carro e também de moto, tá gente? A dica de hoje, eu vou mostrar pra vocês pessoal Como tá fazendo a troca aqui da lâmpada Daqui do difusor aqui do painel Que elas não estão acendendo mais, tá gente? Elas estão queimadas Ó, vou ligar aqui o painel aqui, ó Visam que só acende a luz do TID E as luzes de advertência aqui do painel Mas as luzes daqui, ó Elas não estão acendendo, tá? Ó, deixa eu focar aqui pra vocês verem O que a gente vai precisar tá fazendo aqui, gente? A gente vai precisar abaixar essa parte aqui do difusor Pra baixo, tá? E essa outra aqui também Colocar um pouquinho de força Deixa eu mostrar lá A gente vai precisar soltar aquele parafuso E aquele lá do fundo lá, tá gente? Gente, soltando aqui A gente vai Soltar esse botão aqui E puxar a parte do DVD aqui Do multimídia Deixar ele solto aqui A gente vai puxar ele aqui pra trás Beleza? Deixa eu posicionar a câmera aqui Aqui é muito simples, gente A gente vai vir com a chave Philips E vai soltar Os dois parafusos Como eu falei A gente vai soltar um Depois a gente vai soltar o outro Pra tá deslocando Essa peça aqui Tá bom? Agora aqui, gente Depois que a gente tirou Esse parafuso E esse daqui A gente vai tirar o botão aqui, tá? Tira o botão E aí a gente vai puxar O difusor aqui Tá bom? Levantar o TID A parte de cima E puxar o difusor aqui Já tá solto já Ó O difusor já está solto Aqui, pessoal No difusor Vai ter essas travinhas aqui Ó A gente só vai tirar Essas travinhas aqui Depois que a gente soltar Aqueles parafusinhos lá embaixo Lá Tá vendo? Dois parafusinhos ali A gente vai soltar eles Tá? Deixa eu soltar eles aqui Pra gente poder puxar Puxar ele pra cima Ó Já soltei um Agora vamos achar o outro lá Deixando os dois parafusinhos soltos, gente Ó O difusor aqui Ele já está solto, ó A gente vai puxar as duas travinhas As três, né? Vai puxar aqui pra trás Descolando aqui do Da parte de trás Aí ele vai soltar, ó Ele soltando, gente A gente vai deixar ele aqui no lugar E vai trabalhar só com a parte da frente Tá? Que seria essa daqui, ó A gente joga ele pra cá, ó No lugar Que ele fica Deixar ele aqui no lugar Tá? Junto com o TID aqui E a outra parte aqui, gente Essa parte aqui, ó Aonde Fica a iluminação Ela tem É... Esse engatezinho aqui, ó Elas são Preso O soquete da lâmpada O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar puxar ele Tá? Puxar ele dessa forma aqui, ó Desengatando aqui da outra parte, né? E tirar essa soquete aqui Que faz iluminar Pra gente poder tá puxando ele pra cima Ó, na verdade ele tá solto já, né? Aí, tirei Ó aqui onde ficam as lâmpadas Agora a gente vai ter que ver Qual que são as lâmpadas que estão queimadas Tá, gente? Porque elas trabalham assim, é... Uma lâmpada queimou As demais para de funcionar Eu acredito que seja assim Porque É... Duas estão boas E uma Está queimada Só que É... As três não estão acendendo Tirar essa daqui, gente Que eu vi que ela tá mais escura Essa daqui ela tá mais escurinha Aí eu vou tirar ela e vou colocar Vou colocar outra Eu acredito que A outra lâmpada vai acender Tá? Agora aqui, pessoal O que que a gente vai fazer? A gente vai voltar ela O soquete é lá onde ela estava E vai ligar aqui pra ver se vai acender Ou senão a gente pode ligar aqui direto, tá? Colocar aqui direto E ligar o carro Pra ver se vai Ligar Ó Tá vendo, gente? Acendeu as três, ó Vou apagar, ó Ó Vou ligar o carro, ó Acendeu as três Agora aqui A gente vai montar ela Tá bom? A gente vai montar Colocar no lugar aqui, ó Pronto, tá no lugar A gente vai botar o soquete Aqui No lugar Colocamos o soquete no lugar Colocamos o soquete no lugar Da mesma forma que eu tirei, ó Empurrando ele Que certinho, ó E aí o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar o parafuso lá O parafuso aqui Colocar o botão aqui do pisca-alerta Que eu tirei É muito simples de tá colocando Já tá no lugar Funcionando certinho Apertar os parafusos Colocar o som aqui, ó Multimídia Voltar pro lugar Finalizar o vídeo, tá, gente? O vídeo é esse aí Se vocês gostaram do vídeo, gente Deixa aquele like lá Pro canal tá crescendo E é isso aí, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau, galera